Pai, Senhor amados, eu sou o pastor Kleber Camilo, eu estou no Rio Grande do Norte, na cidade de Montes Grameleiros, juntamente com a minha esposa, a missionária Mary. Estamos aqui há quatro anos fazendo a obra do Senhor. Temos passado por grandes batalhas, grandes pelejos, e o Senhor tem sido conosco. Muitas vidas foram transformadas através do trabalho que aqui estamos fazendo. Só que agora estamos atravessando uma fase meio complicada. Está difícil permanecer com trabalho aqui no Nordeste. E nós estamos fazendo esse vídeo para pedir a ajuda de vocês. Tanto ajuda na esfera espiritual, precisamos de muita oração, como também na esfera material. Porque pela lógica nós já teríamos que ir embora, desistir do trabalho. Só que como o crente não vive da lógica nem da razão, ele vive pela fé, Nós aqui permanecemos crendo que o Senhor está conosco e que há de levantar alguém para atravessar a Macedônia e nos ajudar. Precisamos muito de oração de vocês. O pastor Luciano é da cidade, ele conhece o nosso trabalho, já esteve aqui, já acompanhou de perto o que nós estamos fazendo. Então eu quero, nessa tarde, enviar esse apelo e conheço o coração do povo aí no Rio. Sei que vocês gostam de ajudar o campo, a obra missionária. Então fica aqui o meu apelo. Estarei aqui orando para que tudo dê certo e que Deus possa abençoar a nós e a vocês também. A paz do Senhor e uma boa tarde. Estarei aqui orando para que tudo dê certo e que Deus possa abençoar a nós.